Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Drama Queen, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Rise of Kingdoms e hoje a gente vai dar uma aventura aqui pela minha conta. E eu resolvi bater um papo com vocês sobre os motivos que me fazem ainda estar no jogo, ou às vezes... Porque eu sei que muita gente vem a mim e fala, ai, tô desanimado, ai, eu não jogo mais, ai, eu tô querendo voltar pro jogo. E eu vou meio que listar quais são os motivos que me fazem ainda estar jogando, coisas que às vezes me desanimam de continuar jogando. Ah, sei lá, um bate-papo aqui com vocês, então se vocês gostam disso, não deixe um like. Comenta aqui embaixo também os motivos de vocês gostarem do Rise of Kingdoms e tudo mais, vocês querem começar a jogar o jogo, não conhecem o Rise of Kingdoms, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês baixarem o jogo. Mas assim, vocês sabem muito bem que eu comecei a jogar esse jogo completamente enganada, né? Porque eu achava que era um joguinho super tranquilinho, de montar cidades, e aí cheguei aqui, era um jogo de guerra, né? Mas tudo bem, isso foi há mais de seis anos atrás, hoje estamos com o quê? 2.233 dias de login, muitos anos aí, perdidos dentro desse joguinho aqui. E o que me faz jogar todo santo dia esse jogo, gente? É basicamente o senso de comunidade que esse jogo traz, sabe? Você acaba ficando preso porque ele literalmente te leva pra um mundo completamente diferente. Sério, gente, eu já namorei gente desse jogo que eu nunca vi na minha vida, que tava em oceanos de distância. Sim, gente, eu já fui essa pessoa, alguns anos atrás. Já disse que eu já tenho muitos anos nesse jogo? Muitos anos, tá bom? Faria de novo, com certeza. Mas é assim, você entra num universo completamente diferente, sabe? Meus melhores amigos estão aqui. Gente, eu tô planejando de passar o ano novo na casa de uma pessoa que eu conheci no jogo, sabe? Somos super amigos, não temos nenhum relacionamento, além da amizade, tá bom? Casado, por sinal. Mas é isso. A gente acaba emergindo. E assim, a cada momento do jogo, a estratégia muda, sabe? Eu passei dois meses longe do jogo, né? Quando eu mudei aqui pra São Paulo. Ainda tô tentando reestruturar minha rotina pra poder voltar a jogar certinho. E toda a estratégia do jogo mudou. E agora eu tenho, tipo assim, tirar um tempo pra poder pensar em quem eu vou evoluir. Porque o jogo de dois meses atrás não é o mesmo jogo de agora. E assim, as coisas mudam nele. Então, sério, quando eu comecei a jogar, é... Vocês podem ver vídeos no início do canal. Eu usava... Era o ápice, tipo, uma budica com santo. Era o ápice do melhor que o jogo podia oferecer pra um free to play, sabe? Meu primeiro comandante maximizado foi Richard. E era excelente. Se vocês forem ver as estatísticas, eu nem sei se... Como é que estão as estatísticas de uma... Não, mas, ó... Ele tem uma boa quantidade de abate. Se vocês forem pegar o meu melhor comandante. Vamos pegar aqui o Wanyu, que tá aí há anos comigo. Ó, os dois tem quase a mesma quantidade de abate. Richard já foi o ápice desse jogo. E aqui a tela tá meio de... Cara... Assim, todas as certezas que vocês têm hoje no jogo... Amanhã pode ser que elas não signifiquem mais nada. Isso também me encanta no Rise, sabe? Porque o jogo tá sempre se renovando. A empresa tá sempre trazendo coisa nova. Os eventos novos, as estratégias. Como... Eu tenho que fazer uma play-in iniciante todo santo ano. Porque o... 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 A forma que o jogo começa muda. Antes você fazia jump. Aí depois, agora, talvez jump não valha mais tanto a pena. Antes você upava esse ONG. Agora você não upa esse ONG. Antes você não podia investir em lendário. Agora você reseta lendário. As coisas vão mudando com o tempo. E isso ainda assim te faz... Na realidade, isso te move a continuar jogando, né? Você tem trocentos tipos de KVK pra se adequar ao seu estilo. Ah, eu sou um reino menor. Posso ir pra um nilo. Ah, não. Sou um reino maior. Então, a gente pode fazer um ONG das guerras. E você tem que se adaptar a isso. E eu sou uma pessoa que, tipo assim... Eu gosto muito de ver a minúncia, né? Então... Eu gosto de estudar as coisas. Então, pra mim, é muito legal que tenha essa variedade de coisas. Pra gente poder estudar e se aprofundar e saber. Tem horas que cansa ter que olhar. Ai, qual que é a melhor árvore de talentos pra esse comandante? Cansa. Ai, agora eu tenho que saber qual é o armamento. E tem que revisar o armamento. E o equipamento. E isso cansa, às vezes. Cansa. Mas, assim, depois que você pega o jeito da coisa... Acho que é melhor. Eu acho que, tipo assim... Pra gente que começou desde o início... Acaba sendo mais fácil. Porque essas coisas surgem com o tempo. Então, você não tem que aprender tudo de uma vez. A gente primeiro aprendeu o que eram os heróis. Aí começaram a surgir os novos heróis. Tipo... Quando eu comecei a jogar... Tinha 20 heróis, no máximo. Era taberna e épico. Isso era o que tinha de herói. E aí surgiu... Primeiro... Acho que o primeiro que surgiu foi o... Ai, qual que era o nome dele? Qual que era o nome? Ainda é, né? É o Gendis Khan. Não tô encontrando. Mas foi o primeiro lendário que surgiu. Eu lembro que até fiquei triste na época. Porque eu não peguei ele. E eu achei que eu nunca ia ter ele. E no fim, eu consegui ele. De outras formas. Primeiro vem o Gendis Khan. Aí depois veio o Eduardo Tomires. Aí a gente começou a entender que viriam heróis com mais frequência pro jogo. Porque não tinha. Aí veio o primeiro KVK. Aí veio o primeiro KVK. Que eram os moldes do segundo KVK hoje. Porque aí eles mudaram, reformularam o primeiro KVK. Vai fazer uns dois... Um ou dois anos que eles reformularam o primeiro KVK. Porque eles viram que pra iniciantes não funcionava o modelo. Eles tiveram que adaptar pro estilo dos iniciantes. Aí veio o terceiro KVK que a gente odiava. Sério, gente. A gente detestava. Assim, com muito ódio o terceiro KVK. Sempre foi o mais odiado. Quer dizer, hoje em dia tem KVKs que a gente odeia mais. Mas o terceiro KVK a gente odiava muito. Porque esse estilo de progressão das províncias. Em que você só tem a luta de verdade no meio do mapa. Era horrível pra gente. Porque a gente ficava esperando dois meses pra poder vir um KVK. Não era que nem hoje que você escolhe quando você vai entrar no KVK. Então você tinha que ficar esperando o anúncio do KVK. Aí você escolhia, né? Que tem o luz e trevas, né? Então você escolhia pra onde você ia. E aí chegava aqui, era mais dois meses de nada. Porque, tipo, aqui é a zona segura. Aqui é a zona segura. Aqui é a zona segura. E a gente só tem luta aqui na terra do rei. Ah, mas tem aqui os altares. Mas o inaltar não é luta de verdade. Então a gente detestava esse KVK. Só que a gente não tinha escolha nessa época. A gente tinha que lutar esse KVK. Mas ainda assim, era muito legal. Aí depois veio o estilo de KVK da Era da Conquista. Em que a gente podia escolher qual KVK que a gente ia lutar. E aí as coisas começaram, na realidade, pioraram. Porque a gente detestava o KVK3. Aí veio a Era da Conquista e veio o sistema de cristal. E a gente falou, a gente reclamava de barriga cheia. Era melhor a gente estar aceitado o KVK3. Mas hoje em dia a gente já se acostumou com o sistema de cristal. Tá aí pra ficar, né? Beleza. E a gente tem toda essa gama de KVKs pra poder lutar. Mas assim, no fim, no fim, no fim, o que prende a gente no jogo são as pessoas que estão jogando junto com a gente, sabe? Por isso que eu não julgo muito o pessoal que fala, ah, eu quero ir pra reino BR. Porque eu tive a sorte de, no primeiro reino que eu criei minha conta, já tinha lá um monte de brasileiro. E aí eu me juntei com eles, eles me ensinaram a jogar. E com o tempo a gente foi criando um vínculo bem grande. E até hoje a gente joga junto. Eu dei essa sorte de encontrar brasileiros onde eu tava que me guiaram e continuam me guiando até hoje. E eles me mantêm no jogo. A gente não teve live essa semana da Arca, mas a gente fez a Arca no sábado. E aquela zoeira, aquele negócio. Quando chegou o KVK, pra mim, o legal não é a luta. O legal é a azucrinação que eles fazem no Discord falando mal de pessoas que eles nunca viram na vida. Cometendo os maiores crimes e atrocidades. Muitas coisas que não podem nem sair na live. Que esses meninos falam. Que eu fico, meu Jesus amado. Que seres humanos horríveis são esses. Quero andar com eles. E é isso, entendeu? A gente encontra pessoas assim, ó. Que, que... E aí, você não vê a hora de estar com essas pessoas. E isso é maravilhoso no Rise of Kingdoms. Sério, gente. Meu inglês melhorou muito depois que eu comecei a jogar. Porque, assim, você lida com pessoas de todos os tipos, de vários locais do mundo. O meu francês melhorou muito. Porque, no início do jogo, eu liderava uma aliança francesa. Eu tinha que fazer reuniões em francês com eles. As primeiras arcas eu tinha que dar. Tipo, dar as ordens e direções pro pessoal em francês. Então, assim. É um momento, um lugar onde você desenvolve habilidades que você nem pensava que você tinha, sabe? Tipo, é... Eu sempre falo pro pessoal. Eu morei na França um ano. E meu francês não desenvolveu tanto quanto desenvolveu em seis meses jogando o Rise of Kingdoms. Porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Ainda sou. Bem menos, né? Tenho tentado ser uma pessoa mais sociável ultimamente. Mas, eu sou uma pessoa muito tímida na vida real. Então, pra mim, o Rise me deu uma oportunidade muito grande de poder expandir meus... Ainda hoje, né? Sempre falo. Eu tenho muita dificuldade, por exemplo, quando eu vou pra um novo reino, algum outro lugar. Ou, por exemplo, no call que eu mudei pra um reino BR agora. E o pessoal tá sempre no Discord. Eu dou uma olhadinha e falo, nossa, o pessoal tá no Discord. E eu morro, às vezes, de vontade de falar Ah, eu acho que eu vou entrar no Discord pra poder conversar com o pessoal. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho muitas travas sociais. Eu não consigo entrar. Se não me chamarem, eu não entro. Então, assim... E dentro do jogo, às vezes, tipo assim, responder uma mensagem no chat. É um ambiente em que a gente consegue se conectar, se libertar um pouco dessas amarras, sabe? E o Rise dá todo esse leque. E você se diverte enquanto você tá fazendo isso. Mesmo que você não seja uma pessoa... Nossa, eu sou super forte. Vocês sabem. Eu digo, quem apanha de mim, fica feio pra pessoa. Entendeu? Eu apanhar não é feio por quê? Porque já é o esperado. Entendeu? Vocês entram na minha live pra me ver apanhar. Agora, quando eu consigo bater em alguém... É legal. Agora, apanhando ou batendo... Mais apanhando do que batendo... Ainda assim, é divertido. Por quê? Porque tem pessoas do seu lado pra fazer isso ser divertido. Entendeu? Então, assim... É isso. Era só um bate-papo. Talvez o resumo... Que eu nem sei se tinha um objetivo final desse vídeo... Mas o resumo final seja... Assim... Encontrem um grupo de pessoas que vocês gostem de jogar juntos. Não precisa ser brasileiros. Não precisa ser, tipo... Pessoas... Sei lá, que você concorda com o pensamento? Eu discordo de 90% dos meus amigos falam. Mas, assim... Ainda assim, sabe? É que façam o ambiente do jogo ser agradável. Entendeu? Que jogar juntos seja um momento legal. E aí você vai ver que você não vai desanimar tão facilmente de jogar o jogo. Porque daí... Tudo fica leve. Tudo fica divertido. Tudo fica muito mais fácil. Com as pessoas certas do lado de vocês. Eu acho que é isso. E eu acho que isso também deve servir pra vida. Mas é isso, gente. Um beijão. Só um papinho aí pra gente conversar. E... Logo, logo aí vai sair a nova playlist de iniciantes. Talvez no fim do ano aí tenha um jump rolando. Tamo aí tentando se programar pra isso. Até a próxima. E tchau. Tchau. Tchau.